Vou precisar que tu estejas bem relaxado, bem dormido, para o procedimento da boquita de Nino, da nova boquita de Ninito, bem dormido, bem relaxado. Aqui está a nova boquita de Nininho, o gene ninônico congelado. A hipnose ninônica é eficaz para diversos males. Muito relaxado, muito tranquilo. Leninito, nem desconfie o que acontece com vocês.